Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Start Racing. A Red Bull tem uma meta ambiciosa a partir da corrida em Baku, no Azerbaijão. O time austríaco pretende perder mais 5 quilos de peso no modelo RB18. O conselheiro e líder da equipe, Dr. Helmut Marko, disse para Motorsport que a equipe poderá ganhar alguns décimos. A perda de piso é essencial para as equipes explorarem a máxima performance nos carros. Atualmente, a Alfa Romeo é a única equipe que possui o carro no limite de peso, estipulado pelo regulamento técnico da FIA. O Dr. Helmut Marko acredita que a escuderia Ferrari bateu o limite de peso, o que fez o modelo F175 ter uma grande performance nas últimas corridas, apesar dos problemas tanto no motor na Espanha como na estratégia em Mônaco. Finalizando, ele ainda acredita que a Red Bull Racing, com a perda de peso, terá boas pistas onde a equipe será favorita. Em outros circuitos, a escuderia Ferrari terá vantagem. Teremos uma dura batalha entre a Red Bull Racing e a escuderia Ferrari até a última prova da temporada. Agora chegou a sua vez, dê a sua opinião, se inscrevam no canal e deixem o like. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!